Fui ao bailarico a banar o pirulito Cansado dos teus gritos, não sou o teu burrito O amor é dividido, estou farto dos teus filmes Encontrei um contadinho, Kuduru e Pimba Dança, dança, dança comigo I love you Pimba Amor bandido, Kuduru Santos, santos, popular é Estou na avenida da liberdade, perepe Uh, 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 em festa Uh, 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 não há cesta Uh, 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 vamos nessa Uh, 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 forever As marchas na avenida, animação do país Bairros desfilando com amor à raiz Decorados a rigor, majoricos e color Apoiamos a Marvila sempre, sempre aonde for Yeah, 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 Marvila que é Yeah, 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 Marvila que é Marvila em direção ao rocio É garantida a diversão e muitos pés Dança, dança, dança comigo I love you Pimba Amor bandido, Kuduru Santos, santos, popular é Estou na avenida da liberdade, perepe Eu vou comer caldo verde e para a mulher Brasa, uma sardinha assada Um vinho para esquentar no baile Bota para quebrar pela noite Os cotas estão de unha boa Coma um pão de milho que é uma broa Enquanto eu trinco a caloura Oh, 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 chora agora Oh, 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 simbora Oh, 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 noite fora Oh, 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 fora, bora Dança, dança, dança comigo I love you Pimba Amor bandido, Kuduru Santos, santos, popular é Estou na avenida da liberdade, perepe Santos, popular é a nossa tradição Santo António e São Pedro São João da Cabalão Tantos bairros e feitagos De cima a baixo até ao chão É por onde a gente passa Com alegria no coração Dança, dança, dança comigo I love you Pimba Amor bandido, Kuduru Santos, santos, popular é Estou na avenida da liberdade, perepe I love you Pimba La liberdade, perepe I love you Pimba Amor bandido, Kuduru Amor bandido, Kuduru Amor bandido, Kuduru